Finalmente está disponível no Brasil o Redmi Note 7 na cor branco. E aí galera, tudo beleza? Uma dessa concessão aqui do canal Meu Smartphone. Pois é, né? Chegou uma nova coloração do Redmi Note 7. Ou seja, agora temos a disponibilidade do Redmi Note 7 na cor preta, na cor rosa brilhante, na cor azul brilhante e agora na cor branco brilhante. Que originalmente a cor se chama Mirror Water Moon. Ou seja, reflexo da lua na água. Algo assim, né? Um nome meio estranho. Bastava dizer que é um branco brilhante, né? E acabou. Mas enfim, eu postei algumas fotos bacanas sobre essa nova coloração do Redmi Note 7 no meu Instagram, no meu Facebook. E muita gente comentando, poxa, se eu soubesse eu teria esperado um pouco mais. Comprei o azul era para ter comprado essa cor que é muito fascinante. Então por causa desses comentários, eu achei interessante deixar registrado aqui no meu canal alguns comentários sobre essa nova coloração do Redmi Note 7, né? Deixar registrado para vocês ficarem informados sobre a disponibilidade desse aparelho. E engraçado, né? Para vocês verem o sucesso que o aparelho está fazendo, né? Depois de seis meses de lançado, a Xiaomi resolveu lançar uma nova coloração do aparelho, né? Seis meses depois. Porque ele está vendendo muito bem, né? Está fazendo muito sucesso. Já vendeu mais de 15 milhões de unidades. Eu já falei isso há um mês atrás, hoje já deve ter mais de, sei lá, 16, 17 milhões de unidades. Muita gente está comprando o aparelho por causa do seu custo-benefício. Você consegue comprar o aparelho tranquilamente por cerca de mil, mil e cem reais. Especialmente na loja que a gente sempre recomenda aqui, que é a Amazon Brasil, né? Já tem estoque no Brasil, você não vai precisar pagar taxa de importação, não vai precisar esperar pela alfândega. Então já tem estoque no Brasil, você já pode comprar. Inclusive, estou até deixando os links de compra aqui na descrição do vídeo. E outro detalhe, se vocês forem fechar alguma compra, né? Sobre algum aparelho da Xiaomi, quer tirar alguma dúvida rápida, pode me chamar lá no Instagram, né? Estou deixando aqui, né? Porque poucos youtubers respondem. Eu consigo responder, ainda que demora um pouco, mas podem me seguir lá. Que se vocês quiserem tirar uma dúvida rápida, eu posso responder para vocês antes de vocês fecharem a compra. Então, muita gente vai perguntar, né? Ah, esse Redmi Note 7 branco aí vem com alguma coisa diferente dos outros? Não, pessoal. Apenas a nova coloração. Por dentro, é exatamente o mesmo do Redmi Note 7 na cor preta, azul ou rosa. Ou seja, ele tem um processador Snapdragon 660, né? Da mesma geração. Não mudou nada, né? 4G de memória RAM com opções de armazenamento de 64GB ou 128GB. Outro detalhe importante. Está valendo muito a pena hoje você comprar o Redmi Note 7 com 128GB de armazenamento. Porque está para quase o mesmo valor ali da versão de 64GB. Você coloca 50, 100 reais a mais e já compra a de 128GB, que eu recomendo. Eu, particularmente, não gosto de utilizar nenhum smartphone com cartão de memória. Então, eu procuro um smartphone com capacidade bem interessante. 64GB, inclusive, já é o suficiente para mim, né? Dá muito conta do recado para as coisas que eu faço, né? Sempre estou baixando ou transferindo para o Google Fotos ou para o computador. Não deixo a memória encher rapidamente. Inclusive, eu já usei o iPhone 7 por cerca de um ano e cinco meses, aproximadamente. Um iPhone 7 de 32GB, inclusive. E olha que ele não tem entrado para a cartão de memória. E eu consegui utilizar ele por esse tempo. Mas, voltando aqui, né? Falando sobre o Redmi Note 7 na cor Mirror Water Moon. Nome difícil danado. Bastava dizer, Redmi Note 7, right, né? Right, branco em inglês. Não, colocaram esse nome aí diferente. Mas, enfim. Agora, ele está custando cerca de 1.210 reais, aproximadamente. No link que eu estou deixando na descrição do vídeo. Daqui a algum tempo, vai surgir diversos vendedores dentro da Amazon Brasil. E cada um vai concorrer com o outro ali. E aí, já vocês vão conseguir comprar o aparelho tranquilamente por 1.100 reais. Mesmo sendo nessa nova coloração, né? Porque quando chega logo assim, um ou dois vendedores começam a vender. Eles colocam um preço bem alto, né? Mas, depois de algumas semanas, começa a baixar rapidamente. E outro detalhe. O Mi A3, que atualmente eu recomendo mais o Mi A3 que o Redmi Note 7, né? Porque vocês viram que o Redmi Note 7 está tendo alguns problemas na captação de áudio. Então, eu estou recomendando o Mi A3, que também tem nessa nova coloração aí, né? Já tem no branco, né? Ele foi disponibilizado com três cores, né? O azul brilhante, né? O preto, o cinza brilhante, na verdade. E o branco brilhante. Olha só essas imagens que eu estou passando para vocês terem ideia. Então, se vocês quiserem comprar o Mi A3, eu recomendo o Mi A3 ao invés do Redmi Note 7. A única coisa que eu acho que peca, né? Em comparação ali do Mi A3 com o Redmi Note 7, é na questão do sistema. Porque eu particularmente prefiro o sistema que vem no Redmi Note 7. Que é o Android modificado pela MIUI, que vem com recursos extras. Eu particularmente gosto mais que o Mi A3, né? Que vem com Android puro, né? Sem modificações. E algumas funções que teria no Redmi Note 7, não vai ter no Mi A3. Então, eu acho que é a única coisa que peca. Mas ainda assim, na questão da economia de bateria. A questão da exibição da tela ali. O Mi A3 chama mais atenção, porque ele tem uma maior durabilidade de bateria. E tem uma tela mais interessante, né? Porque é tela do tipo AMOLED. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.